Pessoal saindo aqui, tem que passar ali na oficina ainda pegar um parafuso De calorzão daquele jeito E testando o microfone né, que eu fiz, tinha mudado a configuração dele Vamos ver se tá saindo com bom áudio né Ponteira, escapamento colocada Agora meu filho, duas horas da tarde e uns quebradinhos Vamos zerar aqui os trips né Vamos ver quanto que vai ser, trip A e trip B Pessoal, trip A eu vou deixar pra ver o consumo e trip B a viagem total aqui Então eu vou ver se tá batendo aqui com o computador de bordo na bomba É lógico que nem sempre vai tá, vai dar certinho porque um vai encher um pouquinho mais Não vai dar aquele nível correto né Então uma hora atrasado tecnicamente Mas vamos lá, agora a viagem começando aí, valendo Vamos ver quantas horas, quantos, opa, opa, opa Quantos km vão dar essa viagem total aí E lógico né, nunca falo em vídeo não, mas que Deus sempre abençoe A viagem Não só a minha, mas de todo mundo Deus abençoe todo mundo E vamos lá Mais uma terapia sobre rodas Hoje eu já vi que eu vou chegar tarde em Couto de Magalhães Mas não tá ruim não Vamos ver como é que essa motinha vai desempenhar A minha ideia era fazer esse trecho até Couto de Magalhães Mas tranquilo, mas sem pressa assim Quando eu digo sem pressa não dá na 100 por hora Entendeu? Mas alguns trechos aqui eu vou ter que dar uma aceleradinha Senão eu vou chegar muito tarde E por questões de segurança Não rodar à noite, entendeu? Eu tô aqui com a mochila nas costas ainda Pra amarrar daqui a pouquinho Mostra a bagagem pra vocês E sim, olha meu filho Vamos testar essa Twister ali Já já vou tentar fazer uma esticada ali Pra descobrir o top speed dela Mas por enquanto Vamos aqui mais na moralzinha Cara, parece que eu coloquei peso na moto A moto ficou outra, hein, cara Ficou mais firme a motinha Vamos ver como é que vai ser essa motinha na estrada, hein Sim, bora meu filho É pessoal, acabei de acessar Agora há pouco A 381 E já já tô pegando aqui sentido Sete Lagoas No sentido Brasília Pegar um trecho da 0,40 Motinha aqui Computador de bordo Marcando 36,6 km Por litro Lógico que tá andando aqui a 90 km por hora E rodei O que é? Uns 7 km Vamos lá Vamos lá Vamos lá Diguei, diguei 8,3 km rodados Vamos ver como é que vai ser o consumo Lembra essa moto aqui na estrada Beleza Vamos pegar aqui o acesso pra Sete Lagoas Brasília Vamos sair desse trânsito do BH O quanto antes, né São duas e... Duas e pouquinho Quando é... Duas e quinze A ideia era sair mais cedo Pra ir mais devagar ainda, né Mas... Veremos 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 Ai, Teneré 660, cara Cê tá de brincadeira Ela mesmo Rapaz Olha o meu sonho aí Cê tá de brincadeira Aí cê... Aí meu coração não aguenta Eita, nossa senhora Cê caiu um buraco aí, viu, filho O que eu tô achando ruim Já deu pra sentir aqui É... Esse... Essa manete de freio Como não tem regulagem Tô achando baixa Deve ter colocado uma manetezinha esportiva, né Com regulagem Ficaria melhor Esse trecho Como não tem muito radar Nós vamos mais de boa Até passar neves Que aí já vai ficar mais tranquilinho E a sede começou a apertar Logo cedo Dez quilômetros E a sede já bateu Só que a ideia é ir até Couto Talvez até Couto de Magalhães Sem parar Pelo menos até Couto de Magalhães, né Vamos ver Veremos, meu filho Vamos acompanhar o motoboy aqui 160 Ô motinha que anda, cara Cê tá maluco Primeiros dez quilômetros rodados Primeira vez que eu pego o BR mesmo Assim com a moto Com a moto ok Revisadinha Eu acho que eu esqueci o óleo De lubrificar a corrente É brincadeira Eu vou ter que parar no meio do caminho Pra pegar um óleo Eita Trânsito bom, hein Achei que ia pegar aqui livre, pessoal Mas olha aí, ó Mais imprevistos, né Aqui geralmente tem um trânsito um pouco mais pesado Mas pelo horário eu acreditava que ia chegar aqui mais tranquilo, né Bom, vamos ter que ir de boa Cara, eu tô achando que essa moto tá marcando errado Tudo bem que eu tô andando aqui de sexta Bem devagar, tá Sexta marcha Não, ela não tá sentindo Na verdade eu não tô sentindo que ela tá pedindo marcha Deixa eu olhar aqui, ó Sexta marcha 70 por hora Se você dá a mão ela vai Né, a Z, cara A Z num Sexta marcha Abaixo de 100 por hora O motor gritava, né Era muito Era baixíssima rotação pra andar com ela E aqui Olha Cara, não tem como fazer isso aqui, não 44 por litro Como eu disse Eu tô andando muito devagar, cara Mas isso aqui é surreal Eu vou realmente descobrir Se realmente é essa Esse consumo lá na frente É lógico que depois disso aqui Deixa eu reduzir Que agora 60 por hora mata, né Eu vou descobrir que realmente Ela é econômica É... Quando eu for abastecer Pelo que eu tô vendo aqui, cara Eu vou abastecer depois de Diamantina Muito mais tranquilo Entendeu? Aquele susto que eu tive Na última viagem Com a Z De quase ficar sem gasolina Aqui pela autonomia Eu vou ficar mais tranquilo Mas vamos ver aí, né Ó, ficou horas Tempo sem acelerar, ó Então realmente a moto fica muito econômica Mas, cara Acima dos 40 É estranho, né Ninguém sabe se esse computador de bordo Funciona Perfeitamente, né Mas eu vou Vou... Assim que eu voltar Vou pegar a velocidade normal aqui Ela nasceu 100 por hora Cento e pouco Aí vamos descobrir realmente O consumo dela Beleza? Então acompanha o vídeo aí Pra saber o consumo dessa moto Como foi na viagem Beleza? Até já!